Paulo Teixeira, PT de São Paulo, por sete minutos. Senhor presidente, Capiberib, senhores deputados, senhoras deputadas e o público do Brasil que acompanha esse momento desta casa no debate da reforma da Previdência. Certamente todos os deputados aqui querem ajudar o Brasil. E nesse momento de dificuldade do Brasil, como é que nós ajudamos o Brasil e como é que nós ajudamos ao equilíbrio das contas públicas e o debate do tema da reforma da Previdência. Para que nós tenhamos um equilíbrio das contas públicas, para que nós tenhamos uma Previdência saudável, para que nós ajudemos o Brasil, nós não podemos sacrificar os pobres numa sociedade tão desigual. Uma sociedade tão desigual requer proteger os pobres e impedir aqueles segmentos mais bem aquinhoados que possam ajudar o nosso país. Veja o que propõe a reforma da Previdência. Em primeiro lugar, reduz o benefício de prestação continuada para R$ 400,00, afrontando assim a dignidade da pessoa humana. Ao mesmo tempo que diminui o valor, estende a idade para aquisição desse benefício de 65 para 70 anos. Em segundo lugar, impede a aposentadoria dos trabalhadores rurais que trabalham em regime de economia familiar, que hoje contribuem com a Previdência no momento da safra, da venda da sua safra, mas que terão agora que contribuir com um valor específico de R$ 600,00 por ano, valores que podem impedir que eles cheguem à Previdência rural. Ao mesmo tempo, há uma elevação da idade da mulher trabalhadora, que acorda cedo, que cuida da família, de 55 para 60 anos na área rural. Em terceiro lugar, o aumento da idade dos trabalhadores urbanos de 60 para 62 anos, das trabalhadoras urbanas de 60 para 62 anos, sem considerar que as trabalhadoras urbanas gastam um enorme tempo das suas vidas no cuidado das suas famílias, querem aumentar o tempo de trabalho para as trabalhadoras pobres. E o aumento do tempo de contribuição para homens e mulheres de 15 para 20 anos. Com esses dois aumentos, muitos trabalhadores urbanos não poderão mais se aposentar. Afasta-se a possibilidade de aposentadoria. E será também o fim da possibilidade dessa aposentadoria. Em quarto lugar, a redução dos valores dos benefícios. Eles mexem na fórmula de cálculo, que vai diminuir o valor desses benefícios para 60% do valor atual dos benefícios. E acabam com o abono salarial para quem recebe de um a dois salários mínimos. Em quinto lugar, desconstitucionalizam. Tiram da Constituição e, portanto, tiram também da iniciativa desse Parlamento a definição de uma série de benefícios e de forma de correção. Por exemplo, os benefícios não mais serão corrigidos conforme a inflação. Dos pobres, do objetivo de economia de 1 trilhão e 100 bilhões, 900 bilhões serão tirados de quem recebe até dois salários mínimos. Portanto, vai afetar os mais pobres. Qual é a justiça social dessa reforma da Previdência? E é por isso, senhores deputados, que denunciando o caráter injusto desta proposta previdenciária contra os mais pobres, é que vimos aqui trazer uma série de propostas. Mas, antes de falar delas, eles querem também tirar uma poupança pública, que é a Previdência Social, que os que estão na ativa contribuem para os aposentados, e retirar os novos trabalhadores e levar para o sistema financeiro, para chamar da capitalização. Essa reforma, portanto, beneficia os grandes bancos e grandes fundos de pensão que querem ficar com essa enorme poupança pública que devia continuar no Estado e devia continuar na sociedade, porque gira a economia, gira as cidades, a economia das cidades. Portanto, quais são as seis propostas que temos para resolver o problema do equilíbrio fiscal e dar uma condição saudável à nossa Previdência? Primeiro, alterar a reforma trabalhista que levou ao crescimento da informalidade no mercado de trabalho. Em segundo lugar, reduzir a excessiva pejotização. O que acontece no Brasil? Aquelas pessoas que recebem salários maiores, elas deixam essa relação patrão-empregado, montam a pessoa jurídica e vão pagar menos para a Previdência. Isso é uma distorção. Em terceiro lugar, rever as desonerações para o agronegócio e para a indústria. O agronegócio exportador hoje, um dos mais lucrativos negócios que tem no Brasil, eles têm a condição de não pagar, eles são desonerados da Previdência. Qual a justificativa de você desonerar o agronegócio e querer cobrar do trabalhador rural? Erram aqueles que dizem que o trabalhador rural não contribui. Quando ele vende o feijão mais barato, ele está contribuindo para o controle inflacionário, para o combate à fome. E quem tem que ter uma contribuição previdenciária maior é o andar de cima e não o andar de baixo. Portanto, nós temos que tirar as desonerações dadas ao agronegócio e à indústria. Em quarto lugar, instituir tributos sobre lucros e dividendos e destiná-los à Previdência. O Brasil é o único país do mundo que desonera a pessoa que recebe lucros e dividendos de pagar imposto. Eles são isentos, isso é um presente de Natal, no Natal, no governo Fernando Henrique. E, por último, estabelecer teto no serviço público. Tem muita gente recebendo acima do teto. E estabelecer um regime de direitos e deveres iguais entre civis e militares. E é por isso que nós queremos mudar essa reforma para essas medidas aqui, para conseguir que o Brasil possa dar um salto, ter maior rigidez na sua Previdência, acabar com a DRU. Todos os momentos que têm crescimento econômico, a Previdência é superavitária. Mas o governo tira uma parte daqueles recursos para as contas governamentais. O que nós temos que fazer é com que esse superavit seja aplicado para atender a tempos difíceis da Previdência. É por isso que nós somos contrários a essa proposta de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes e queremos que o Brasil possa fazer uma reforma tributária e ajudar a nossa Previdência para que nós façamos essas mudanças a partir da contribuição de quem pode mais e garantindo os direitos de quem pode menos, como foi o caso desse capítulo de Seguridade Social da Constituição de 88, que protegeu a sociedade brasileira e se transformou no maior sistema de distribuição de renda do Brasil. Obrigado.